Música Música Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa cara, me gasta, não quero demorar Uma bebida que eu tinha, você que eu já enrolado Meu cavalo já chegou, vou vir pra vaga Já não tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Vai Explorando o sul e ao rio Vai Olha aqui, negação, eu tô morrindo de vontade Olha aqui, negação, eu tô morrindo de vontade Vai Delegação, eu tô morrindo de vontade Delegação, eu tô morrindo de vontade Delegação, eu tô morrindo de vontade Joga a sua, meu gostoso, ele é rápido Vai Tchau Balança, balança Coragem, olha essa Essa é A rua Nossa, eu tô morrindo de vontade Nossa, eu tô morrindo de vontade